Oi princesas e meninos também! Então gente, hoje é vídeo de comprinhas! Então gente, espero que vocês gostem. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo e comente aqui embaixo. Então, vamos lá? Então gente, vou começar com esse lavador de arroz, que ele é na cor pink, ele é muito bonitinho. Eu paguei R$4,50 no supermercado Chibata e só tinha ele. Então quando eu vi, eu já peguei logo, porque faz tempo que eu queria um escorredor rosa, né? E não estava encontrando. Então quando eu vi esse, já peguei logo. E gente, a comprinha é aleatória. Eu fui juntando várias coisas que eu comprei e aí eu vou mostrando, falando o preço e é onde eu comprei para vocês, tá? Esse daqui, nossa, vai me quebrar um galhão. Esse daqui é um porta-sacola de colocar lixo, né? Aí você coloca a sacola aqui, ó, aí a sacola vai ficar aqui para baixo e você vai jogando só os lixinhos aqui. Aí você vai encaixar aqui, ó, aí ele vai ficar assim. Conforme for passando os dias no vídeo aí, vocês vão acabar vendo que eu vou utilizar bastante isso aqui, tá? Então eu comprei, porque assim, quando eu ia comprar, quando eu ia comprar não, quando eu ia fazer algum legume, então tem que ficar descascando aí, tem que estar toda hora indo até o lixo. Agora aqui não vai precisar. Eu vou jogar tudo na sacolinha, depois eu fecho a sacolinha e coloco dentro do lixo. Então vai ficar muito mais fácil para mim. Aqui foi o meu marido que comprou, foi no Wish e ele pagou só o frete, gente. Tinha uma promoção lá, eu não entendo direito porque eu não usei esse Wish ainda, não posso falar. Mas assim, tinha uma promoção lá que ele só pagava o frete. Então ele pagou só o frete, se eu não me engano foi R$6,00 e aí chegou. Só que assim, demorou muito, muito mesmo. Eu achei que não ia chegar, tanto que ele cancelou, porque assim, tem o prazo, né? E já tinha passado do prazo e não chegou. Então a gente cancelou e aí depois que cancelou, depois de muitos meses que chegou esse produto. Então demorou muito, se é uma coisa que você precisa rápido, esquece. Mas é bem reforçado, de qualidade, o tom de rosa é o mesmo que estava lá no site, então eu amei. Esse daqui eu comprei para colocar no cantinho do café. E eu paguei R$4,00 na loja Yoshida, aqui perto da onde eu moro mesmo. Paguei R$4,00, é muito bonitinho, ó. Tem essa torre aqui da França, de Paris, né? Muito bonitinha. E é bem delicado, ó. O tom de rosa é bem bonito, que eu gosto desse tom de rosa. Então foi isso. Ó, bem de pertinho. Aí tem algumas coisas escritas. Tem duas torres. Uma de um lado e outra do outro. Assim. E comprei também esses dois pratinhos rosa. Que foi R$1,99 cada. Eu comprei numa loja de R$1,99. Lá em Ferraz, que se chama... Bom e barato, né? Lá no centro de Ferraz, que é onde eu moro. Então foi super baratinho, R$1,99. Muito bom. E vamos lá. Comprei nessa loja também, bom e barato. Essa. Essas tigelinhas rosa. No tom de rosa, que eu também acho muito bonitinho e delicado. Bem reforçado. A tampa também, gente. Bem bonitinha. Muito boa mesmo. Essa daqui eu paguei R$3,50 cada uma. Ó. Aí comprei duas. Não comprei mais, porque não tinha. Então eu comprei. Eram as últimas. E essa daqui, R$3,00. Que era a última também, ó. Bem reforçada. Ó. Muito bonitinha. E bem reforçada, gente. Preço super em conta. Amei, ó. Opa. Ó. Então. Estou amando aí. E comprei nessa loja, bom e barato também. Essa tampa pra esquentar as coisas no micro-ondas, né. Que foi. Tá até o preço aqui, ó. R$2,80. Na cor pink. Que eu também gosto bastante. E eu queria também uma tampa, né, de micro-ondas. Não tava encontrando. Quando eu achei essa, só tinha mais duas. Então eu já peguei também. Porque já aconteceu comigo de eu ficar pensando quando eu voltar lá, cadê? Nem fumaça, né. Então, agora já aprendi, né. Porque eu já fiquei lá com o bicão pensando. Meu Deus. Por que que eu não peguei aquela hora que eu vi. Então, agora só assim. Se eu gosto e tô vendo que tem pouco, eu já pego logo. Pra não acontecer isso. Que eu tenho uma sorte de fazer isso. E quando eu vou buscar, não tem mais, então. Aqui, eu comprei esse puxa-saco. Muito bonitinho. Que foi no... Na loja Yoshida também, aqui próximo de casa. Que eu vou abrir aqui junto com vocês. Ó, o preço foi R$3,90. Ó. Que ela foi na loja de R$1,99. No Yoshida. E Yoshida. Ai, que lindo. Dava pra ver aqui já o modelo. Apesar que o modelinho aqui é diferente, hein. Mas eu gostei mais desse. Olha que sorte. Porque desse aqui, ó. Esse modelinho aqui, ó. Que tá aqui. É daqueles mais antigos, né. Esse aqui é mais moderno. Eu gostei. Olha que coisa bonitinha. Então, gente. É assim, ó. Ó, que fofo. Mostrar mais de longe, ó. Que legal. Com essas rosinhas, né. Bem delicada, ó. Aí coloca a sacola aqui. E retira aqui. Nossa, amei. Amei mesmo esse modelo. Que legal. Então, foi R$3,80. Na loja de R$1,99. Yoshida. Aqui foi, no Yoshida também. R$3,00. Essas colheres medidor. Olha que lindo. É o tom de rosa também, gente. Então, eu tô assim, né. Trocando tudo minhas coisinhas pra cor de rosa. Porque minhas coisas eram muito vermelhas, né. Então, agora eu tô trocando. Vou abrir aqui. Ai, que fofa. Amei, Brasil. Amei. Ó, que coisa fofa, gente. Ó. Ai, que delicada. Tem quatro. Ai. Ó. Que legal. Nossa, amei. Muito bonitinha e fofa. E agora... Ai, eu comprei isso aqui na loja de R$1,00. Que não é mais loja de R$1,00, né, gente. Porque até tem coisa de R$1,00. Mas é bem pouquinho. Então, você tem que caçar pra achar coisa de R$1,00 lá. Esse daqui eu não paguei R$1,00. Eu paguei R$3,00 nesse daqui. Que é petisqueira, né. Eu achei muito bonitinha, com tom de rosa pink, né. Então, eu gostei bastante. E paguei R$3,00. Lá na loja de R$1,00 no centro de Ferraz de Vasconcelos. E... Aqui... Esse acendedor de fogão. Eu paguei R$5,90. Ó o preço. No armarinho Fernando. Lá na 25 de Março. Gente, como eu disse pra vocês, eu fui juntando as comprinhas aí. E... Tom de rosa. Os dois tons de rosa que eu gosto, né. É o pink e o mais clarinho, que é rosa bebê, né. Que fala. E vou abrir aqui. Eu tava querendo isso faz tempo, gente. Mas eu também não encontrava no tom de rosa. Porque não é fácil, né. Encontrar as coisas no tom de rosa, gente. Como a gente sofre... Pra encontrar as coisas no tom de rosa. Ai, que bonitinho. Olha, bem levinho. Tem um negocinho de pendurar aqui, ó. Ó. Muito bonitinho, ó. E... Eita! Haha! Olha o fogaréu. Aí sim, hein. Gostei, gente. Potente, hein. Ó o bichinho potente. Já gostei. E agora... Gente, esse potinho foi mega... Nossa, uma mega promoção que eu amei. Ó, esse pote, ele é rosa. E a tampinha em cima, sei lá, se é meio lilá, se é meio azul. Tá parecendo azul, né. E... Eu paguei... Aqui, ó. 9,99. Onde tá circulado aí? É 9,99? É. 9,99. No... Açaí! No dia que eu fui comprar esses potinhos aqui, gente, eu procurei um desse. Eu queria um desse aqui. Porém, tava muito caro. Era no mesmo material desse, né. Mas tava muito caro. Eu falei, não, não vou pagar, não dou esse valor nisso, não. Aí, eu estava lá no açaí e vi esse potinho, gente. Aí, me apaixonei. Muito bonito. Ó. Então, super valeu a pena. 9,99. Olha que fofo. E ainda tem, né, essas duas cores. Muito linda. Que é o que tá na moda agora, né. Amei, amei, amei. Super vai combinar com o restinho dos meus potes. Então, realmente, é muito bom. E agora, gente, tem essa seca-salada que eu comprei. Eu já abri esse aqui, tá? Pra mim olhar. Lá na loja. A moça falou pra mim abrir pra ver se tava tudo certinho. Não tinha da cor rosa. Então, peguei vermelha. Que é uma cor que eu gosto bastante também. E, ó. Ó. Vai rodando, ó. Tão vendo? Ó lá. Rodando devagarzinho. Vai rodando. É assim, ó. Eu paguei R$26,00 na loja econômica da República. Olha. Aí tem essa parte aqui. E a tigela, né. Então, é assim. Faz tempo também que eu queria um. Só que eu só achava pequeno. Não achava maiorzinho. Então, quando eu vi essa, tinha outras cores. Ó. Tinha essa cor. Tinha essa amarela. E tinha a branca. Mas aqui não tem a branca. Não, não tem. Aqui não tem a branca. Mas tinha essa cor verde água. Tinha a amarela. Tinha a branca. E tinha a vermelha. Então, eu fiquei em dúvida entre a amarela e a vermelha. Mas acabei pegando a vermelha mesmo. Porque eu já tenho algumas coisas aqui em casa vermelho, né. Acabei pegando. Então, é isso, gente. Eu super amei. Ó. Rodando de novo. Girando. E... Muito bom. E agora... Pra finalizar... Chegou essa caixa do Mercado Livre. Então, vou abrir aqui junto com vocês. Que eu não abri ainda. Já pra abrir aqui. Emocionante junto com vocês. Gente, eu tenho uma mania de tentar não rasgar as embalagens. Mesmo que eu não vou usar. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê eu tenho isso. Tem gente que já... Já arregaça tudo, né. Eu já não sou dessas. Eu já tento não rasgar. É papel de presente. É o que for. Eu tento não rasgar. Não sei porquê. Mas se rasgar, não tem problema. Mas eu tento não rasgar, né. E aí, agora eu vou ter que cortar. Não tem jeito. Então, cortar. Olha, gente. É uma estante multiuso na cor rosa. Então, vocês vão acompanhar aí no dia a dia o que eu vou fazer com essa estante rosa. Eu comprei no Mercado Livre. Essa daqui eu paguei... Nossa, quanto foi que eu paguei mesmo? Pera aí que eu já volto. Voltei, gente. Eu fui verificar lá no meu aplicativo quanto que eu paguei. Porque eu tinha esquecido. Eu paguei R$53,00 mais R$7,00 do frente. E vocês vão acompanhar aí, ó, o que eu vou fazer com ela. E é isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir o vídeo pra divulgação do canal, pra me ajudar aí, gente. E comentem aí embaixo se vocês gostaram das minhas comprinhas. E me sigam também nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Vou deixar passando aqui, tá? Então, gente, foi isso. Um beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau!